Olá meus amiguinhos, tudo bom? Eu quero, eu quero... Peraí, deixa eu assim... Peraí, ai, ai, meu Deus, socorro! Não, tudo bem, tudo bem, deixa eu ver aqui, assim, pronto. É o seguinte, amigos, eu quero, eu quero dar minha opinião a respeito do VLT de Campinas, que tá em Estudo de Viabilidade Técnica Econômica, né? E ainda não define se é um VLT, mas o próprio secretário-prefeito quer trabalhar com VLT, com veículos sob trilhos, só que alguns técnicos dentro da INDEC é contra o VLT, eles são a favor mais de mais um corredor de BRT, né? Ou então outros quer mono trilho, que tem em São Paulo, que agora vai ter em Salvador também, que agora foi lábrar pela empresa BID, a chinesa. É o seguinte, amigos, eu vou explicar porque eu sou contra o BRT, o BRT. É barato? É. É que o BRT, já vai ter dois corredores do BRT aqui, que já tá em construção, que depois eu vou fazer um vídeo sobre eles. Do Ouro Verde, que vai começar lá do Vida Nova, vai até o centro, terminal central, e outro trecho do BRT que vai, sei lá, do Itajaí, Campo Grande, e vai pegar um trecho do antigo VLT de Campinas, e vai até o terminal mercado, né? Que vai ter um trecho que vai ter que desapropriar ali, umas casas ali na rua... Alberto Sarmentos, que é Alberto Sarmentos, a rua, que eu mostrei um vídeo aí, vai desapropriar umas casas, que a rua vai mudar ali, vai desapropriar ali, entendeu? E o que eu acho o seguinte, amigos? Por que eu sou a favor do VLT, Veículos Sobre Trilhos? Eu sei que os críticos aí, alguns até falam com forma técnica, outros falam besteira, falam merda também, só pra você ir contra, pra você ir contra, que se acha técnico de transporte, mas não é, bosta nenhuma, se acha, mas não é. Outros até eu vou concordar, eu concordo, eu entendo que eles falam que é caro, eu falo que custa caro, é inviável, o custo é elevadíssimo, tá bom. Pra mim isso no fundo é contra, assim, um trilho, é contra, tá contra, entendeu? Aí não vem dizer que é crise do país não, que sempre foi contra mesmo, entendeu? É porque o Brasil é um país que cresceu no auge da indústria automobilística, e que virou culturalmente que a única solução é o carro, é o carro, é o ônibus, é o combustível, com aquela alegação que é mais barato. Por isso que hoje estamos pagando aí, ó, com essa greve do caminhoneiro, toma aí, ó, só dependendo de rodovias, e pra vocês verem quanto uma ferrovia faz muita falta. E não é só isso não, você vê que, além do carro, que depende do combustível, que tem gente que foi abastecer, né, preocupado, né, vocês verem que essa bosta aí, porca de BRT, desculpa, já, amigos, vou xingar agora, BRT, que depende de combustível, não, 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 eu sempre defendi, tudo bem, se vai plantar um BRT, coloca um ônibus elétrico, elétrico, ônibus elétrico, pô, nem isso, mas os caras me falam, não, mas custa muito caro, custa elevadíssimo, tudo custa caro, aí não põe. Aí quando eu falo que o cara defende o atraso, defende o atraso, ah, não, você é radical, não, você é isso, é isso, você é isso assado, tá bom. É um país que você não pode falar a verdade, você não pode falar, entendeu? Então é o seguinte, amigos, eu tô aqui falando pra vocês, mostrou que lá no Rio, o BRT parou, falta de combustível, depende do combustível, né, o BRT, não, mas é um transporte tecnológico, é um transporte moderno, criado pelo Jaime Lerner, ó, o exemplo lá em Curitiba, Curitiba exemplar, ó, aí ó, ó como o BRT nessa hora virou uma bosta também, com essa greve dos caminhoneiros, depende do combustível, além dos ônibus, sempre defendi, gente, tudo bem, além que eu defendo um VLT, um trem, um sobre trilho, eu defendo que, no caso do BRT, o ônibus seja ônibus elétrico, não, mas custa muito caro, tá bom, olha a merda que houve depois, com essa greve dos caminhoneiros, parou tudo, sem combustível, e aí? E aí, senhores defensores e combustíveis, senhores que é contra que o BRT, que, que seja ônibus elétrico, senhores que é contra o VLT nas cidades, que custa caro, aí ó, o preço que pagamos agora, olha o preço que pagamos com a falta de ferro, com a falta de, de ferrovia, nesse país, olha o preço que pagamos, né, e aí, senhores defensores de rodoviarias, o que vocês falam agora, nessas horas aí, entendeu? E outra coisa que me irritou, que o, que o, não é eu não, o, o nosso amigo Gleice, lá de Aracoa, tava falando um vídeo aí, viu, que era um abraço pra você, viu, Gleice, tava falando irritado, irritadíssimo, falando assim, tomara que esses carrinhos aí, desses carinhas aí, só pensa em carro, só pensa em si, quer que esses produtos se for, quem anda de transporte, ele falando mesmo, tomara que o, que o motor funde o motor, que esse bom ser alterado, combustível, aí depois vem reclamando, ai combustível alterado, tomara que o motor funda mesmo, motor, ferra o motor, pra prender, ele falando isso aí, né, eu fiquei, nossa, eu não falaria isso não, porque eu tenho a medo de falar isso, porque, se a minha família escola falando isso, minha família tá, vai ficar brava comigo, eu falo, ok, usa um carro, e aí, entendeu, mas eu concordo que o Gleice falou, concordo, no vídeo que ele falou aí também, é isso mesmo, é verdade, isso aí é, é o castigo que vem, quando a gente não quer valorizar o transporte ferroviário, não valoriza, aquela mentalidade que custa muito caro, é alto custo, não tem como, entendeu, é, outro erro que nós fizemos nesse país, cagada, acabar com o sistema de bondes, no Brasil, nas ruas, os bondinhos que tínhamos, hoje, esses bondinhos, amigos, eram para ser um sistema de VLT, veículos subtrilhos eram para ser, porque na Europa, muitos sistemas de bondes foram modernizados, foram modernizados, se transformaram em VLT, outros poucos trechos, né, foram substituídos por trolebus, aí já, meio ruim, mas é poucos, a maioria dos bondes na Europa, se transformaram em VLT, modernizaram para VLT, e outros bondes, bondes, que tinha, que tem, ainda tem porquê, se transformaram em transporte turístico, porque a Europa tem muito turismo lá, né, mundial, então, se transformaram em transporte turístico, mas foram poucos também, né, mas é para vocês verem, a Europa, os países europeus, a maioria deles, valoriza muito a mobilidade urbana, assim, eles dão sempre o valor, ao pedestre, aos ciclistas, né, que é a ciclovia, e ao transporte público, eles dão prioridade, lá eles não dão prioridade ao carro individual, eles não dão essa prioridade, entendeu, coisa que o Brasil faz ao contrário, o Brasil faz a cagada, o Brasil faz uma filha da puta, esse país, que ainda, o carro individual é a solução, que é uma coisa que veio desde a época do Juscelino Kubitschek, né, veio essa ideia aí, até hoje eu mantenho essa ideia, e não adianta vir dizer, não, mas as coisas estão mudando, mobilidade, é só teoria, caralho, só teoria, só vejo, eu já estou cansado, fica nessas palestras aí, esse seminário do caralho aí, seminário pra cá, pra cá, nas universidades, nas faculdades, do caralho, eu estou cansado, não participo mais dessas porras, dessas porras, não participo mais, cansei, cansei, sabe, é só teoria, é só teoria, entendeu, eu só vejo, eu só vejo teoria, teoria é bonito, no slide, os professores de urbanismo, os professores de arquitetura de urbanismo, apresentando slide, olha que paz lindo, olha como seria maravilhoso, uma cidade com soluções, uma cidade com jardim, com flores, olha que solução, um metro bonito, um VLT, tudo bem, eu sou a favor, gente, é só teoria, é só teoria, teoria, infelizmente, muitos arquitetos de hoje, dessa geração, arquitetos aí, muitos vão trabalhar pra fazer condomínio, porque eu já estudei, meus colegas falavam pra mim, é só pra fazer condomínio, ou mais empreendimento, é pra encher mais carro na rua, caralho, só mais carro, carro e carro, só, entendeu, nada de pilosal transporte público, porque sem falar que muitas imobiliárias, só faz especulação, muitas acabam construindo em área verde, destrói a área verde, só vai construir condomínio, 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 e sem falar que muitas imobiliárias, tem rabo preso com prefeituras também, ali empresas de ônibus, rabo preso, então elas vão, né, entendeu, então é isso, aí muitos vão trabalhar pra fazer condomínio, condomínio, isso não é solução, amigos, tudo bem, não sou contra que trabalha, é o emprego, tá, é uma oportunidade de trabalho, é lógico que as construtoras dão oportunidade de trabalho, pra estagiário, tudo, né, um dia eu posso precisar também, então não posso ficar criticando muito, o que eu critico, é esse tipo de ideologia, esse tipo de mentalidade que o Brasil tem, de fazer condomínio, condomínio, condomínio fechado, condomínio, condomínio e mais carro, 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 carro de vila na rua, vem enchendo o trânsito, e não é nada de priorizar o transporte público, não prioriza, não vai nem se quer uma bosta de um corredor, pro ônibus, sabe, não prioriza, quando eles fazem é um pontinho de ônibus ali só, mas a maioria é carro, é carro, entendeu, então é complicado esse tipo de cultura que virou esse país, entendeu, e o que eu tava falando, então, sobre, então, é isso, que eu tô cansado de ver, slides, seminários, slides que bonito, encontro, ó, tem um cafezinho, um lanchinho, é bom, é bom, que a prefeitura promove, mas a prefeitura, no país inteiro, amigos, não põe em prática porra nenhuma, não põe em prática nada, aí vem aquela desculpa que não tem verba, não tem dinheiro, que é crise, mentira, quando o país não tava naquele, não tem nas vacas gordas, não tava no oba-oba, o governo, o governo PT gastando, PT, toda parte gastando tudo, gastando aí, nesse momento, era oportunidade de começar a investir em transporte, quando falava em Copa do Mundo, em 2014, era um aumento, mas não, esses merdes de polícia roubaram, 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 dinheiro pra fundo partidário, né, empresas fazendo propina pra corrupção, o país desenvolveu, não, muita obra parada aí, obras paradas aí, obras sem terminar, o que que o país melhorou? Nada, não é nada, Rio de Janeiro até melhorou, tem o VLT, mas foi pra cada Olimpíada, e as outras cidades, cada Copa, mesmo jeito, não mudou nada, entendeu? Isso mostra que o nosso governo não tem competência, então não adianta fazer essas bostas aí de seminário, palestra, ó, nas faculdades de arquitetura e urbanismo, engenharia civil, qual a mobilidade, planejamento, ó, que coisa maravilhosa, é só slide, é só teoria, prática, nada, o poder público não tem competência, não pôr nada em prática, não tem competência, não adianta, é por isso, amigos, que eu tô aqui desabafando pra você, é um desabafo, não fico mais indo nesses lugares, não vou mais, desanimei, quantas, eu já cansei de ficar dando, dar ideias, mostrar desenho, mas, o poder público vai adotar? Não vai, vai dizer que não tem verbo, não tem dinheiro, aí o custo tá caro, é um dos motivos que eu não tenho mais esperança que o trem passageiro volta, não tenho mais esperança, é só fala, 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 e nada, entendeu? É prática, é pouca, a prática, amigos, é pouca, é pouca, amigos, vocês que, vocês que fazem arquitetura e urbanismo, sabem, é só, é só, é só teoria, é só teoria, é só teoria, prática nada, e muitos arquitetos que se formam, infelizmente, que eu vejo, só vão pra trabalhar pra empresas particulares, condomínio, é casa, casa particular, e nada, nada, ninguém vai fazer um bom projeto, pensando na, na cidade, na mobilidade urbana, planejamento, na cidade, ninguém vai, infelizmente, e outros, e muitos quando fazem concurso público pra entrar, amigo, fez o concurso público, já era, tá lá acomodar, não vai fazer mais nada, e fica lá, entendeu? Infelizmente é isso, infelizmente, amigos, eu queria muito fazer um concurso, e dar ideias pra prefeitura, ó, aqui vai passar um VLT, vai passar um BRT, ó, aqui vai passar um bonde, olha aqui, vamos fazer esse planejamento, vamos fazer uma ciclovia, eu tenho sonho em fazer isso, eu gosto, é que eu amo essa área, eu gosto de fazer, mas eu, e chega a me desanimar, que se eu fizer isso, não vou ser valorizado, ali vão dar risada de mim, não vão deixar eu trabalhar, não vão deixar fazer, não vão querer que eu não faça nada, que eu só fico lá acomodado, fica lá ganhando um salarinho, o dinheiro é o público, né, só fica lá, no máximo, só aprova um projeto lá, aprova um projeto pra cá, só aprova, aprova, e nada das ideias, eu tenho essas ideias, mas infelizmente, profissional assim, que tem ideia boa, não é valorizado, né, complicado, é pra você ver que esse país aqui, só é, é país mesmo, vai ser eternamente, sempre um país corrupto, dos interesses, quem manda mais é os interesses, interesse imobiliário, interesse de empresas de ônibus, só interesses, você acha que vão deixar aqui, entendeu, político lá, que não sabe bosta, não sabe nada, isso que os caras põem pra ser um secretário de transporte, um secretário de urbanismo, que nem, nem sabe nada na área, é um absurdo, um cara põe um engenheiro elétrico, pra ser secretário de transporte, e não é, não é nem um cara, sem engenheiro elétrico, assim, é um cara que não tem, não tem carábia, é um cara que não escuta o conselho de transporte, gente, eu já fiz parte do conselho de transporte, eu já fiz parte, ele não escuta, você tá no agro, você fala com ele e foge de você, ele não escuta você, se você falar de trem, de VLT, pior, porque isso fere os interesses dos donos de empresas de ônibus, infelizmente, entendeu, isso fere o interesse dos donos de empresas, entendeu, e eu tô achando que essa licitação dos donos de campinas, vai ganhar de novo esse mesmo dono de empresa, esse grupo da VB, eu já tô falando, talvez dá até outro grupo, o Chedi, que é do deputado Chedi também agora, é outro, pode dar também, outra metade da área, entendeu, e eu acho que a empresa Itajaí ganha de novo também, Itajaí, pode levar de novo, é uma pai da área também, então é isso amigos, por isso que a minha esperança acaba, a cada tempo, porque eu vou ficando velho, eu tenho minha vida pra cuidar, né, eu não deixo assim de, de viver, não deixo, mas eu fico triste de ver, uma coisa que eu gosto muito de ver, de ver as cidades melhorar de vida, o transporte, não vejo nada em prática, eu não vejo, eu não vejo vontade política nessas coisas, eu não vejo, e uma coisa que me chateia muito, o CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, eu não vejo eles também agir, assim, tipo, é, como posso dizer, eu não vejo eles dar uma ideia, uma solução, eu não vejo, fica tudo quietinho, o CREA, cadê o CREA também, o CREA de Engenharia Civil e os CREA, cadê, entendeu, a OAB, a OAB, a primeira coisa da OAB ser esquerdista lá, né, tem, tem mais pena do bandido, e não, e, e, é, é outra coisa, OAB, é uma entidade de advogado, mas eles trabalham, eu vejo, eles estão sempre atuando, nas leis, nas leis penais, agora, porque eu vejo o CAL, e o CREA, quieto, não fazem nada, só fica lá, aí, qualquer coisa que o arquiteto faz errado, o engenheiro, se faz alguma coisinha errada, ele é punido, é banido, no caso do diploma, isso, aí se fiscaliza em cima, dos profissionais, agora, quando eles, para lhe dar uma solução, de transporte, planejamento da cidade, qual a solução legal, de repente, alguém do CAL, viajar para a Europa, e trazer ideias para cá, eles não fazem isso, não, isso não fazem, entendeu, é porque muita gente do, qualquer arquiteto, não sei só o CAL, não, os arquitetos, hoje, eles se formam, compram um carrão, vai morar no condomínio, está de boa, ou faz um concurso, está de boa, tem um salarinho, está bom, vou projetar uma casa, de um amigo, um condomínio, e não estou preocupado com transporte, não estou preocupado mais com isso, é a cultura que o país virou, é triste, vocês vão na Europa, nos Estados Unidos, você vê arquitetos, você vê engenheiro, usando transporte público, vocês vêem gente, usando transporte público, vocês vêem isso, vocês vêem amigos, lá é o pai, andando de bicicleta na rua, você vê desde o juiz, um arquiteto, até um, até um faxineiro de uma empresa, um humilde, andando junto, junto no mesmo transporte público, andando junto de bicicleta na rua, você vê, agora no Brasil não, acha que gari, faxineiro, ou pobre, não, tem que andar no ônibus lotado, metrô lotado, agora não, o juiz, o arquiteto, bem de vida, não, aí tem que comprar um carrão, um Honda Civic, um carrão com ar-condicionado, uma Mercedes com ar-condicionado lindo, com vidro tudo fechado, não quer ver ninguém na rua, um carro tudo fechado, só pra, só um vidro tudo fechado, ah, porque eu comprei meu carrão, porque eu melhorei de vida, olha, é status vira, sabe, aí fica estressado no trânsito, buzina qualquer, arma briga no trânsito, o que se acha, porque eu sou, eu sou tal formado, você não é um nada, entendeu, só o Brasil gente, que é assim, só o Brasil que faz que um juiz, um cara formado em uma faculdade, e outro mais humilde, um trabalho mais humilde, não se convive dentro do transporte, eles não tem essa cultura, entendeu, a Europa faz isso aí, o Brasil não, o Brasil, entendeu, entendeu como é essa cultura no mobilidade, entendeu meus abafos, amigos, que eu tô cansado, tô cansado já de ficar parte de um seminário, que não resolve bosta nenhuma, não resolve, entendeu, ah, mas, mas, mas urbanistas dão solução, e dão solução, mas pra nada, poder público não escuta, fala que escuta, tal, mas não faz, não põe em prática, cadê a prática, a gente vê cada dia, trânsito, 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 carro, 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 e cadê investimento em ferrovia, cadê investimento em mobilidade, em VLT, em demais, cadê, ah, mas tá saindo o BRT do papel campinho, sim, tá saindo, mas eu acho que falta mais ainda, entendeu, o Brasil nunca investiu, ah, mas agora é a crise, a crise é desculpa, a crise agora virou a moda desculpa agora, né, a crise é desculpa, né, mas, 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 quando o Brasil tava na época das vacas gordas, tinha dinheiro, não investiu, ah, desculpa que era burocracia, né, eu lembro muito bem disso, é que a maioria do povo não lembra, mas eu lembro disso, eu tenho memória boa, vocês não tem memória boa, mas eu tenho, entendeu, amigos, é isso que eu quero dizer pra vocês, beleza, deu 20 minutos aqui, tá, esse é o recado que eu quero dar pra vocês, tá bom, desculpa aí se eu exagerei, extrapolei, é um desabafo que eu quero que vocês entendam, o que que tá, por que o nosso transporte público é uma bosta, nosso transporte, por que os anos tão lotados, por que a gente mora uma sem planejamento, trânsito, né, e a gente não vê conselho de arquitetos, que tem ideias boas, não põe prática, não dá essas ideias, beleza, então é isso, amigos, tá bom, um abraço aqui com Deus, falou, tchau,